Arruaceiros. É assim que devem ser chamados. Porque quem arromba um colégio é vândalo, é arruaceiro, é marginal, né? Quem não tem o que fazer. Então, um colégio da capital foi alvo de arruaceiros. Alguns objetos foram também furtados da unidade de ensino. Que coisa, né? O Fábio Nocete foi até o local com o Nelson Moraes e traz os detalhes aqui, ó, na tela do Balanço Geral Santa Catarina. Acompanhe. Escola de Educação Básica Padre Anchieta, no bairro da Agronômica, capital de Santa Catarina. A escola foi alvo de ação de vândalos que vieram até essa grade que estava cadeada, arrombaram o cadeado, na sequência vieram até a porta que estava chaveada, também fizeram arrombamento e deram entrada à parte interna do colégio. Os rapazes foram até a sala de artes, onde eles achavam que estava o interruptor que ligaria as luzes das quadras para que eles fizessem a utilização do futebol que eles jogam no período da noite. Só que quando chegaram aqui na sala de artes, acabaram se deparando com aquele interruptor que não funciona. E aí eles viram que, na realidade, não conseguiriam jogar bola nas quadras, porque não encontravam a luz para poder acender. Na sequência, eles vieram até a outra sala, onde guardam aí o material esportivo do colégio. Inclusive, a diretora já está aqui dentro da sala, a Maria Helena, para a gente poder fazer uma avaliação do que os rapazes acabaram levando aqui de dentro dessa sala, nesse arrombamento que aconteceu durante a noite. Olha, o que eu percebi de imediato foram bolas, algumas bolas foram levadas, as melhores bolas, e dois equipamentos de slackline, que os alunos apreciam muito, que a gente também foi adquirido ano passado e a gente está sentindo falta também. Então, a Rua Seiros, que entraram na escola para jogar futebol, para usar a quadra poliesportiva, à noite não acharam o disjuntor, o interruptor, na verdade, o dispositivo que acionava a iluminação da quadra. E a gente observou na imagem ali da quadra de esportes que do lado tem prédios residenciais, e não só isso. Eu conheço bem essa unidade de ensino, fica inclusive não muito distante, eu diria uma distância de 6, 150 metros, de uma base da polícia militar, um posto policial. É isso mesmo. Então, quer dizer, entraram na maior cara de pau, fizeram o que fizeram, foram embora e não tem sistema de monitoramento que possa identificar. A diretora tenta descobrir, será que são alunos, ex-alunos, ou simplesmente vândalos que entraram na escola para fazer baderna. Para fazer baderna, porque para a escola, só aluno bom que vai para estudar, quem não vai é para fazer sacanagem fazer baderna, com certeza. Então, agora, está aí, a escola alvo de vandalismo. Detalhe o seguinte, tem muita escola que tem segurança terceirizada, em horário de expediente, das 7 da manhã às 7 da noite, aí chega a noite, naquela hora da noite não tem segurança, o vândalo faz o que quer. 7 horas 33 minutos.